Esta irmã aqui, a Clarinha, Rachel, estou a ver a irmã, anda muito frustrada, está muito frustrada, muito triste, 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 frustrada. Sim, aposto. Estou a ver o teu coração está muito amarrado, muito amargurado. Sim, aposto. E às vezes isso se reflete na forma como a irmã às vezes reage. Mas quando fala, às vezes em casa pensam como se ela fosse agressiva, enquanto não é. Sim, aposto. É que o seu coração está cheio de muitos problemas, muitos problemas. O problema número um, a irmã está a sofrer injustiça, injustiça. O problema número dois, o Deus deve ter de arrancar o resto que ficou agora. Porque agora você ficou sozinha, sozinha. Fiquei sozinha. O irmão faleceu no domingo passado, este sábado nós viajamos para ir cremar a ele. Para ir cremar a ele. Sim. A irmã ficou sozinha, sozinha. Sim, fiquei sozinha, não tenho ninguém. Não tem mais ninguém. Só tenho dois filhos, os quais também não tem pai. O pai faleceu. O pai faleceu. Por isso que eu disse que a irmã está sozinha. Sim, sozinha. Na família, morte. Sim. O marido faleceu. Sabeceu. Está sozinha. Está com o coração muito triturado e triste e amarrado. Sim, aposto. Porque está sozinha. E agora vai ser muito complicado para a irmã levar a vida à frente. Sim, em casa quem trabalha, sou eu sozinha. O meu filho já tem 30 anos, ainda não comecei a trabalhar. Este mês... E tem que curar por ele, aquele teu filho. Por quê? Pai de 30 anos. Porque ele está no meio de amigos drogados. Sim, eu sei. A irmã já tentou dizer ele para parar de deixar aquela vida aí. Não está conseguindo deixar. Não está conseguindo. Está no mundo das drogas. Assim que fala consigo agora. Aquele demônio de vícios acaba de sair dele. Sim, pai. Assim que fala consigo agora. Sim, pai. Obrigada, pai. Até ao dia 20 do mês que estamos a entrar. Sim, pai. Estamos a entrar no mês de agosto. Agosto, sim, pai. Ele estará a trabalhar com o teu filho. Assim seja. Obrigada, pai. Diz a ele. Porque eu via ele com um sonho. Eu via ele atrás de uma carta. Carta. Carta de condução. Condução. Ele já tem... Pesado, pesado, pesado. Sim, ele quer tirar a carta pesado. Como? Ele quer tirar a carta pesado. A irmã sabe disso. Sim, sim. Porque ele falou comigo. Ele falou com o senhor. Eu que tenho ligeiros. Ele diz que não há ligeiros. Não dá, só dá pesado. Ele quer pesado. Ele quer pesado. Ele disse, vai ver quanto é que é para eu poder pagar. Como é possível eu saber disso que ele quer? Não, eu. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Deus me enviou hoje para vir a abençoar você. A irmã está a receber paz. Paz e restauração. Eu começarei a ver coisas que nunca viam antes. Obrigada. Começarei a ver. A irmã não sabe rir. Não sabe o que é rir. Não sabe o que é rir. Não sabe o que é ficar alegre. Tudo não está certo. Eu tenho dois carros em casa. Tem uma chiboma. Não está a dar certo. Está tudo parado, mas o carro anda. A partir de hoje a irmã será muito feliz. Vai ficar maravilhada. Vai se falar assim mesmo. Mas será que sou eu este? Como é que eu consegui chegar até aqui? Vai ver que é a graça de Deus. A partir de hoje o teu sofrimento acabou. Obrigada, Paz. E será paz. No nome de Jesus. É isso aí. Estão ali. Estão ali.